Começando o nosso programa Estilo, essa semana fantástica, já diretaço assim, junto com quem? O que eu prometi pra vocês na semana passada? Uma continuidade da entrevista maravilhosa do bate-papo, falando sobre a melhor idade, pessoas acima de 40, 50, 60, 80, 100 anos, que eu tive o privilégio de ter aqui na cadeira, pessoas até de 106 anos, eu tenho uma senhorinha de 97, que ela é mais ativa e mais cheia de saúde do que eu, por causa de 15 dias ela vem aqui, então é uma coisa super gostosa que a gente já vai começar direto no assunto, dando uma continuidade com a Carla, que da qual ela queria fazer algumas perguntas pra gente na vez passada, e não foi possível justamente porque foi, blum, uma explosão de muitas informações pra vocês. Agora então, seja bem-vinda mais uma vez, nossa querida Carla, enfermeira, especializada, doutorada, que ela já se manifestou, vocês já acompanharam, entraram nos links e vamos deixar de novo as informações, e vamos dar um pouco de continuidade agora sobre a vaidade, a autoestima das pessoas maduras, Carla. Seja bem-vinda mais uma vez conosco. Obrigada, bom, muito bom estar aqui novamente. E aí vamos falar algumas coisas que eu acho bastante importante. Eu sempre digo assim, a saúde está em tudo, mas nem tudo está na saúde. Sensacional. As pessoas quando chegam aqui, e aí isso eu estava conversando, porque eu sou muito curiosa, como pesquisadora a gente acaba sendo muito curiosa, né, com as meninas, e eu perguntei, como é que é, né, como é que as idosas chegam aqui, e como é que elas saem. E aí há uma diferença de humor, de autoestima, gritante, porque elas vão, se maquiam, se penteiam, fazem aqui, tiram a raiz branca, fazem um network, conversa com um, conversa com o teu cafezinho, isso é qualidade de vida. E aí, se a gente pegar um tripé, uma pirâmide, vamos pegar uma pirâmide, para ser mais didática aqui, e vamos analisar, para ter uma boa qualidade de vida, em primeiro lugar, eu falaria hoje que não é o exercício físico, não é a alimentação, não estou dizendo que não é importante. Sim. Estou colocando que... Sem críticas, estamos fazendo uma discussão. É, eu estou colocando em prioridades. Num tripé, uma pirâmide, o primeiro fator para a qualidade de vida, para evitar depressão, que vem, né, da própria idade, a ausência do ninho vazio, né, as crianças, os filhos longe, é network, é relacionamento, é quanto mais tu relacionar com outras pessoas, trocar ideias, trocar experiências, vivenciar aquilo que tu vive e fazer aquela troca e saber que o outro também sente aquilo que tu sente. Que aquela dor é só tua. Que não é só tua e que o outro também sente. Achando aquilo. É, e ele viveu também alguma experiência parecida. Ou pior, né. Essa troca, ela é tão positiva que, juntando, né, com exercícios físicos e uma boa alimentação, o desfecho vai ser lindo. Uma boa velhice. E aí vai ser fantástico. Fantástico. E aí sim vai ser a melhor idade. A melhor idade, ela só vai acontecer e aflorar se nós trabalharmos para isso. E esse tripé, essa pirâmide, como eu falei, de forma mais didática, ela é um exemplo para a gente estar construindo. E quando é que a gente constrói isso? Me pergunto assim, quando eu vou no geriatra? Porque geriatra é o médico que trata do idoso. É o velho. Né, eu digo assim, hoje, agora, eu posso ir? Posso. Porque o geriatra, ele trata de tudo. Entende? Ele pega a pessoa como um todo. Ele não vai ver o teu nariz, o teu cabelo, o teu braço, o teu coração. Ele vai ver como se marca, como um ser integral que não tem como fragmentar. Então, agora. E não quando eu fizer o 60. E aí tu, nesta antecipação, nessa procura, que é a prevenção, tu evita. Polifarmácia. O que é isso? É aquele monte de medicamento. Porque tu vai no cardio, tu toma um. Tu vai no neuro, tu toma outro. E aí tem uma coleção de medicamentos que a gente chama de polifarmácia. Que eles interagem entre eles. Que em vez de trazer benefício, levam a piora dos sintomas e outras questões de iatrogenia. Então, isso é um exemplo clássico, básico, que não tem idade. Tu quer ir agora no geriatra, tu te leva. Vou junto contigo, inclusive. Que é maravilhoso. Ou fala comigo, que a gente troca uma ideia. Mas olha que interessante, né? É uma curiosidade grande. E a gente ficou para informar para vocês também, no programa anterior, sobre a autoestima das pessoas que vêm justamente com alguns problemas de saúde, que nós enfrentamos muito aqui no salão. O câncer, que lamentavelmente, ele, para grande parte das situações, se resolve os problemas. Muitos não se resolvem. Mas nós temos uma solução saudável, que dá uma autoestima para a pessoa passar por esse período mais segura, mais firme. E a gente faz as próteses capilares. Que vocês falam tanto e tudo mais. Então, a gente tem esse serviço e a gente oferece aqui. Mas a delicadeza da mulher, quando ela se depara na frente do espelho e a gente pega uma máquina para raspar a cabeça, Carla, parece que o mundo cai. O desespero vem. Eu sempre digo, a mulher, ela tem duas situações extremamente delicadas. É quando você raspa a cabeça ou quando você mexe no cabelo, que não é o que ela realmente almeja e deseja, e mama. Eu acho que são duas sensibilidades femininas que a tornam mulher. Então, a gente vivencia isso e é tão interessante o preparo dos anos todos que a gente tem. Da Carla chegar aqui e expor a situação para a gente, já extremamente fragilizada, pronta para chorar. Mas, ao mesmo tempo, a gente conversa, conversa, dá um up, um ânimo, ao ponto de ela nos deixar cortar para pegar a filha e o próprio cabelo e mandar fazer uma peruca, uma prótese, sem que caia uma gota da lágrima, por a gente envolver ela e fazer esse momento ser lindo. O acolher. O acolher. E a sensibilidade do profissional. Isso é qualidade de vida e cuidar daquela pessoa naquele momento que ela mais precisa. E aí, não sei se temos tempo, mas eu gostaria de contar uma experiência. A minha mãe teve câncer, né? E os cabelos caem com a fimioterapia. E ela, muito decidida, a mulher guerreira, disse assim para mim, como profissão da saúde, corta meu cabelo. Eu falei, não, amanhã tu vai do salão e corta. Tu vai cortar agora. Ela é muito impositiva, né? Eu vi como tu cortava, fui lá, cortei. Daí ela ficou micro, assim, né? Chanel. Nós duas chorávamos no banheiro. Porque é uma facada na autoestima, uma facada na... Porque mexe com muita coisa da mulher. Começaram a cair no banho, no travesseiro, na cama, por onde passa. Essas bandejas. Justamente, e ela fez isso, em coragem. E eu fui embora. Um outro dia, eu cheguei, ela tinha chamado uma cabeleireira em casa. E ela estava raspada. Raspada. E essa vivência me mostrou que, como as mulheres, e não só as mulheres, os homens, eles têm essa capacidade de, fênix, né, de se refazer. E que nós temos muita força. É verdade. E quando a gente se depara com pessoas que acolhem, que apoiam, e têm essa sensibilidade, como tu tem, e faz esse serviço, com maestria, o desfecho é sempre o melhor. Mas, Carla, que coisa boa. Mais uma vez, obrigado pelo carinho. Então, certamente nós trairemos a Carla para o programa, junto ao programa, mais vezes, para discutirmos. Se você tem curiosidade de alguma coisa e quer criar um tema para a gente, ou nos trazer uma informação de um tema, a gente traz a Carla, a gente faz o bate-papo, daí a gente esclarece para você e para todas as pessoas que têm as mesmas dúvidas. Olha que alegria, que coisa boa. E eu tenho certeza que a Carla vai aceitar o convite da gente em vir mais vezes para poder passar mais informações. Porque eu preciso, você precisa, todos nós precisamos, principalmente quando é uma informação extremamente saudável. E só tem o nosso bem-querer, o nosso benefício, e para o nosso benefício próprio da nossa saúde. Carla, mais uma vez, obrigado por todo esse carinho, essa dedicação. Parabéns pelo programa, tu é o máximo e faz a diferença. Amei te ver, amei estar aqui novamente com você, aquelas crianças lindas que já estão maiores do que a gente. Então agora você vai acompanhar conosco um quadro de próteses, e eu vou mostrar algumas perucas, eu acho que não vou mostrar para vocês a gente cortando e raspando cabelo de clientes, mas eu vou mostrar algumas perucas, algumas coisas, para vocês saberem que nós trabalhamos com essas próteses nesse momento dessa temática que agora a gente abordou nesse assunto tão importante. apesar de que o tema era a velhice, vulgarmente, um papo bem mais aberto, e o câncer é todas as idades, não é apenas uma pessoa de mais idade. Todas as idades. Então a gente meio que generalizou, juntou um pouco de tudo isso, para passar uma informação mais alegre, mais saudável, para tornar esse momento um pouco mais tranquilo, digamos assim. Então acompanha aí e segue o programa Estilo para você.